Pelo menos dessa vez, vê se me entende E coloque de uma vez nessa cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Quem se mata, solidão que me apavora Não vai embora Só Deus sabe que eu sofri o que chorei Se eu devia algum pecado eu já paguei Por favor, não me impõe seu castigo Fica comigo Quero fazer com você um amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Joga essa mala no chão Tira de dentro de mim o amor que deseja A Deus sabe que eu sofri o que chorei Se eu devia algum pecado eu já paguei Por favor, não me impõe seu castigo Tira de dentro de mim o amor que deseja Joga essa mala no chão Tira de dentro de mim o amor que deseja Joga essa mala no chão Tira de dentro de mim o amor que deseja